E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Feio e que bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um videozão aí de react no canal E todos os vídeos de react aqui vão super, super bem Então se você gosta de react, se você assiste os reacts aqui do canal, não esquece, já deixa o like Porque em dezembro eu vou estar postando bastante react aqui Então deixa o like, comenta alguma coisa pro YouTube recomendar os próximos reacts pra você, beleza? Antes da gente reagir aí ao Badless Noob, né? Eu não vou nem fazer suspense porque já tá no título É... eu vou só recomendar pra vocês duas coisas Primeiro a minha loja de Minecraft original, a mine-on.com Lá você pode comprar seu minezão, full acesso, semi-full, alt capa, tudo mais Só acessar, link tá aí nos comentários e na descrição, beleza? E antes da gente ir pro vídeo, também só quero lembrar que eu tenho meu canal de realidade virtual, mano Óculos de realidade virtual e tudo mais Se você quiser ver como é que é, se você quiser acompanhar, acessa aí, o link também tá na descrição O nome do canal é SouFakeVR e lá tem conteúdo de VR Basicamente é isso, então não vou enrolar muito e vamos pro vídeo Vamos reagir ao Badless Noob Tá, seguinte, eu peguei um vídeo dele aqui que é um dos mais vistos dele com Handicam Eu quero ver, eu achei legal, acho que é o terceiro vídeo mais visto dele é com Handicam Então a gente vai ver aqui E mano, eu não tive como não ver o início, tá ligado? Porque quando você clica no vídeo, o YouTube já reproduz automaticamente E ele já começa fazendo uma ponte de maluco Cês vão ver já, mas enfim Vamos que vamos aí, eu só quero avisar que esse cara foi muito comentado E outro cara que muita gente também comentou foi um tal de It's Glimpse Eu vou reagir ele num próximo vídeo Então se você tiver ideia aí de algum YouTuber que eu possa reagir Sem ser brasileiro, porque os brasileiros a gente já conhece Eu já vi todos praticamente Vocês mesmos já viram todos também Então eu não sei se ficaria legal um react de um cara brasileiro Tipo o Biscoito, o Espectro, o Biel, o Pedro também Muita gente pede pra eu reagir esses caras Mas eu não vejo muito sentido Porque todo mundo já conhece esses caras, né? Eu espero que sim Vamos pro vídeo, comentem aí YouTubers gringos de preferência Comentem uma galera de outros lugares Uns franceses Uns alemães Não sei, uns caras assim Comentem aí E bora pra ver o Badless Noob, mano Ó Eu tô falando, cara O cara já começa nesse pique aqui, véi Que, 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 que Tá ligado? Que que cê quer que eu fale? Como é que eu vou reagir um cara desses? Isso daí é imoral Tá fazendo início aqui do vídeo dele? Ah, entendi A skin dele é uma cama Tá, enfim Vamos aí pro vídeo Ah, ele faz 60 cliques com 63 cliques com drag click Cara, assim É bastante Não vou falar que não é bastante Mas, é... Pelo que eu vejo, a galera só tá utilizando em ponte o drag click Tá ligado? Tá, beleza O click dele é rápido A gente já viu Nossa, olha isso Parece um carro ligando Um carro elétrico, sei lá Olha isso Parece que tá tomando um choque, mano Que estranho Tá, enfim Vamos lá Eu não sei que client que ele tá usando Esse é o Lunair? Eu não sei Ele tá com... Um... Como é que é? Ele tá com um chapéuzinho de mágico, tá ligado? De wizard, de bruxo Mó daorinha Olha lá Tipo, o cara... É o que eu falo, mano Eu não sei se vale a pena fazer ponte Porque, ó Ele faz a ponte Desse jeito maluco dele Só que o cara que tá... Que sabe que ele faz ponte lenta Ele já ruxa antes Eu acho que esse cara Ele não fez uma ponte rápida Esse cara é do verde E ele também chegou Ao mesmo tempo Eu não sei se compensa tanto fazer ponte assim Sempre falam aí que compensa e tal Eu também fiquei de fazer um vídeo... Ah, mas o cara também daí é burro, né? O cara só fica andando Ele não reage, não bate O cara do verde Aí é fácil Mas, enfim Eu prometi que eu ia fazer um vídeo Aprendendo a fazer, né? As ponte maluca É... E... Sei lá, mano Eu não sei se eu vou fazer um vídeo Especificamente pra isso Porque, na real Eu sei fazer uma das pontes Que é a Jitter Bridge, né? Que é a que você Só fica clicando e subindo A sua ponte E, sinceramente Eu não vejo por que aprender outras pontes Eu não sou jogador de Bad Wars tanto Eu prefiro jogar Sky Wars E, sinceramente No Sky Wars Eu acho que não vale nem um pouco a pena Você ficar fazendo isso E, enfim Ainda mais porque, tipo Agora eu tô... Voltei a jogar no Red Sky E no Red Sky nem ponte eu preciso fazer Não, eu vi que tinha uma galera comentando lá no meu último vídeo Que é pra eu parar de usar os kits Porque tem bastante gente fazendo isso também De parar de usar os kits Ih, travou o vídeo dele Enfim Muita gente falou pra eu parar de usar os kits Porque tem uns vips Que tão fazendo isso também Pra mostrar que... Pra tentar melhorar o Red Sky Eu vou começar a fazer isso também Mas, enfim Eu acho que não vale tanto a pena essa ponte, véi Desculpa Nossa, a qualidade ficou horrível O que aconteceu? Tá, beleza Ele tá protegendo aqui a cama dele Pelo jeito ele colocou uma partida só Que ele fez com o Handicam Não é igual os outros caras que eu reagi Que colocavam várias partidas, né? E deixavam bem cortadinho Esse cara aqui coloca a partida inteira Beleza Já vai roxar pro próximo Mano, assim O cara é muito bom Eu não tenho nem o que falar, tá ligado? Só que sempre quando vocês me recomendam um cara Ele é bom em fazer ponte, tá ligado? E eu sempre vou achar um pouco inútil Um pouco Eu sei que é legal É bonito e tal Mas eu não consigo não achar um pouquinho inútil Porque pro meu modo de jogo Não vale a pena Pra jogar Sky Wars, tá ligado? Ai Caiu Agora vamos ver se ele é bom de combo Ih, morreu Tá, não Mas eu vi que ele ficou Os dois ficaram praticamente sem vida Então Ele podia ter ganhado ali E beleza O cara que acabou dando o primeiro hit nele Daí não teve o que ele fazer, né, mano? Mas enfim Ué, ele tava Ele não tava rushando no cara? Ah, não Esse daí era o cara que tava rushando nele Entendi Tá, beleza Agora ele tá indo pro outro cara Cara, eu não sei que client que é esse É o lab mod, talvez? Eu não sei, mano Sinceramente, eu não sei Eu não Eu nunca fui de usar muito lab mod Mas tá parecendo um pouco Não tá, não? Ou eu tô maluco? Pode ser que eu esteja maluco Beleza Destruiu GG Ó, a mira dele não parece Das melhores, né, também O clique dele em PVP Não é um diter clique da vida Ou alguma coisa assim Ele aparentemente clica normal Ó, tanto que no combo ali ele faz 7 cliques por segundo e tal Não é o clique mais rápido do planeta Mas 7 cliques já é bom, velho Já é muito bom Já dá pra combar bastante, velho A vantagem de você clicar devagar Na hora de bater no cara Na hora do PVP em si É que você Controla melhor sua mira, né? Tá, ele tá matando E se jogando Pra ele voltar pra ilha dele, né, mano? Ele deve tá com medo de morrer Ui, quase Ele deve tá com medo de morrer Aí ele tá matando Destruindo a cama do cara E se jogando no void Cara, ele tá com escudo também Eu não sei que client que é esse Comentem aí Quem souber, por favor, velho Que eu fiquei interessado Beleza Destruiu Nice Ó lá Se joga de novo E vai que vai É, porque ele tá realmente com medo Que alguém destrua a cama dele Eu acho que é o jeito mais esperto Na verdade, de jogar Voltando pra sua ilha sempre Porque daí, né Ué O cara morreu Tá, enfim Ele ganhou ali a partida O cara acabou se jogando no void Opa Pausei o vídeo sem querer Tá, e lá vai ele de novo Com o seu drag click Super irado Tá, beleza Ele ganhou ali a outra Então Ele já Pulou pra outra partida Errou Infelizmente Tá vendo Ele já perdeu tempo também Eu não sei, cara Não me parece ser Útil Tá ligado Eu juro que eu não Pra mim não Pode ser também Porque eu sou ruim Em fazer ponte Aí eu fico falando Ah, mas não é tão útil Aí quando eu aprender Eu vou falar Nossa, mas não é que é bom mesmo Tá ligado É bem minha cara fazer isso Mas sinceramente Hoje em dia Eu não acho tão útil Sinceramente Eu tô sendo sincero aqui Olha lá O que adianta Se ele não acerta o cara Ele não Ah, matou Boa, boa O cara também acabou errando Os últimos hits ali Ele conseguiu ganhar Boa E lá vai ele Se joga de novo Pra voltar pra ilha Olha lá Essa daí é a ponte Que eu sei fazer, ó Ah não Não é não Ah é, essa daí Nossa, ele mistura Dois tipos de ponte Caraca Aí sim, hein Aí sim, hein Meu truta Beleza Vamos ver Comprei a espadinha E tal Deixa eu ver Quanto tempo tem ainda Tá Eu acho que ele colocou Duas partidas nesse vídeo O cara do azul Tá ali Beleza Hum, ele subiu mais Boa, derrubou É, o cara foi meio burrão Porque agora ele tá na vantagem O O O Badless Ele tá na vantagem porque Ah não, tá não WTF Ah, o cara tá do lado dele Tá, o cara pulou Ai Matou Boa Agora você tem que ruxar, mano Lá vai ele Vamos ver esse ruxo Ah Ele voltou pra comprar item É, ele tava meio na merda mesmo, né Tá Eu não sei se esse cara é algum tipo Top player Alguma coisa assim Ou se ele só é muito bom mesmo Ou se ele é só youtuber Sei lá Eu não Eu não manjo Ó, ele joga no Hypixel Teve um cara que eu reagi aqui Que ele jogava em outro servidor Mó Mó estranho, mano Aí eu não sei se também era muito válido Tá ligado Esse cara joga no Hypixel Pelo menos Lá eu sei que Não é sempre que tem uns caras bons Mas às vezes Pega uns caras que jogam bem mesmo No Hypixel Principalmente Bad Wars Que os caras são muito viciados Boa Destruiu antes de matar, né, mano Pra Já matar o cara de uma vez só Tá, beleza Falta ele Mais dois Vamos ver aí Como que ele vai finalizar essa partida Ih, um cara saiu? Não sei Beleza Focou o cara É, o clique dele é A parte de De PvP em si dele É bem como um zon Como um zon assim, tá ligado? Como um zon, ó É bem comum assim Tipo, ele clica Não faz nenhum tipo de clique rápido Ele não é tipo Muito bom no combo Nem muito ruim Tá ligado? Ele é bem padrão assim Acho que a grande O grande bagulho dele É as pontes mesmo Nossa, por que que do nada Os vídeos dele Perdem a qualidade? Tá, ele vai matar o último cara GG Morreu Achei que ele ia ganhar logo Ó, o cara tá colocando O mouse no pixel exato Ah lá, eu tô falando É um pixel exato, eu acho Ih, travou Voltou Ou não Porque agora ele não fez O bagulho do F3 Eu não sei, velho Eu não sei se é um pixel exato Pra fazer essa ponte aí De maluco Tá, mas enfim Acho que agora ele vai Acabar com a partida Nossa, o cara do verde Também moscando Moscandaço Ah, o cara do verde Tá sem cama Ai meu Deus É uma briga de gato e rato Os caras tão correndo Um atrás do outro Matou Ganhou É, ganhou morrendo Mas ganhou GG Tá, beleza Ele colocou outra partida Não entendi Mas enfim Já tá no final do vídeo Ele colocou outra partida Alguma coisa vai acontecer Ahn What? Teve um corte E do nada Todo mundo já tava morto Tá, eu acho que ele errou Na hora de editar Ou alguma coisa assim Ou eu não entendi mesmo Ih, o cara vai destruir ele Vai nada Ganhou Ganhou Tomou um susto ainda no final Enfim É isso Esse é o Badless Noob Eu achei bom Achei o cara da hora, mano E esse cara, mano Ele é uma prova de que Tipo assim Mesmo se você não tiver Um clique mais rápido do mundo Mesmo se você Não ser o melhor combador do planeta Você ainda consegue ser muito bom O cara é muito, muito bom mesmo Vou me inscrever no canal dele Vou deixar o like E enfim Espero que vocês tenham gostado desse react Deixa o like aqui no meu vídeo E você também Passa lá no canal do mano, velho Ele é bom pra caramba E... É isso, basicamente Tamo junto Valeu Até amanhã E tchau